Oi gente, gente decente, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui tudo maravilhoso, graças a Deus. Mostrando um pouquinho de fortaleza para vocês aqui, nós estamos no bairro Aerolândia. Vamos ali para o bairro Cocó. Passando a ponte aqui no rio Cocó. Esse rio cruza a cidade em vários lugares e é bem bacana. Tem lugar que tem pedalinho, tem barcos, trilhas. Inclusive tem vídeo aí, nós fazendo a trilha de triciclo, né? Lá dentro do Parque do Cocó. Hoje, sábado 1º de agosto, que seja um mês de muita saúde, de muitas alegrias. O povo está precisando, né? Gente, eu vou fazer vários vídeos mostrando lugares onde eu vou. Que seja em Fortaleza, que seja fora de Fortaleza. São lugares que muitas pessoas se interessam em conhecer. Pessoas moram fora do país, moram no país, mas muito distante. E querem rever sua terra. E outros querem conhecer mesmo. Para algum dia vir aqui, né? E vou mostrar para vocês, vou filmar os lugares assim que eu estou passando aqui na cidade. E mostrando, porque tem muita gente que se interessa em conhecer, às vezes, pessoas que não têm condição de vir. Mas aí conhece um pouco, vê um pouco da cidade, como é que ela é. E eu vou dar uma prioridade nesses vídeos, assim, mostrando a cidade. São muitas as pessoas que querem conhecer Fortaleza. E não tem como vir. Ou vai demorar muito para vir. Quando vem, já tem uma noção como é que é a cidade. Então, para dar uma força para a gente, estar mostrando isso para vocês. Eu pediria, só para fortalecer ali o canal. Para deixar o like, se gostou do conteúdo. Se não gostou, se quiser, deixa o dislike também. Se gostou do conteúdo, muito bem. Se não gostou também, muito bem. Mas eu quero mostrar para vocês a cidade como ela é. E vamos filmando e postando o máximo que a gente puder. Para vocês ficarem sabendo como é a nossa capital cearense. Eu sou um pernambucano, mas me refiro sempre ao sábio Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga disse que uma banda dele era pernambucana. Que ele nasceu no Exu, mas a outra banda era cearense. É igual nós da região nossa lá. Que é vizinho do Luiz Gonzaga. É a mesma coisa. Uma banda cearense e outra do Pernambuco. Dei uma paradinha no vídeo, o sinal demora muito isso aqui. A gente passa aqui de triciclo, nas pedaladas à noite. E nessa descida aqui, a gente consegue uma velocidade de 70 km por hora. Ele tem muita estabilidade, que são três pneus. Quando ele chega bem aqui nesse ponto, ele atinge 70 km. É muita velocidade, eu acho. Aqui, ó. Cruzando de novo Cocó. Outra ponte aqui no Cocó. É um rio que, na verdade, ele resfria um pouco às tardes. Estamos chegando aqui daquele ponto que eu saí ontem. Fui para casa, voltei e já estou retornado aqui. E vamos trabalhar. É isso. Eu vou mostrar sempre. Sempre que puder, a nossa cidade, como ela é, dá para ter uma noção nas ruas, se é limpa, se é suja, se tem buraco, não tem. Como aqui é, pelo menos essa área aqui perto de casa, onde eu ando muito, eu vou estar filmando. E em outras áreas também que eu vou de vez em quando. E também, fora da cidade, viagens no Camusim, viagens no Pernambuco. Vamos começar a fazer filmagens praticamente de tudo. Todos os trajetos. E por isso que eu peço a colaboração de vocês. Quem não for inscrito e estiver chegando no canal, se quiser se inscrever, será muito bem-vindo. E quem for inscrito, só deixar o likezinho ali, né? Que aí nos fortalece e nos ajuda a mostrar. Tá bom? Agradeço e desejo um bom sábado a todos e que vocês fiquem com Deus e que tenhamos um sábado, um domingo de reflexão para iniciarmos uma semana, como se diz, de pé direito, né? Bem planejada, bem abençoada.